Boa noite, camarada. Amanhã o seu trabalho para o partido deve ser ainda melhor que o de hoje. Lembrem-se mesmo adormindo. O grande irmão está atento. O grande irmão vigia vocês. Por que um reality show é tão assistido? Por que um reality show é tão aplaudido? Seus participantes, às vezes, são até adorados. Pelo menos por pessoas que não fazem a menor ideia do que realmente está por trás daquele reality. Ou até mesmo o que aquele reality show representa. Um conjunto de quase 20 pessoas que não se conhecem bem. Pessoas de cores, idades, costumes, ideias e religiões diferentes. Vivendo cercadas por câmeras 24 horas por dia, sem a menor noção do que se passa no exterior da casa. Sem trabalho, sem dinheiro e sem compromisso. Estão ali somente para concorrer a um prêmio cedido pela empresa. Mas o que está por trás desta emissora? O que está por trás deste reality? Fique nesse vídeo até o final que você vai entender basicamente tudo. Tudinho. Então, você não será mais enganado por este sistema. Eu sou Rodrigo Brandão, trazendo para você mais esta informação. Se você for novo por aqui, eu peço você para dar uma avaliada neste vídeo. Assista ele até o final. Lá no final, se você achar que deve, deixe o seu like ou seu deslike. E se você não for inscrito aqui no canal, vale a mesma coisa. Inscreva-se se você gostar do conteúdo. E você que já é velho por aqui, já conhece o trabalho, já senta o dedo no like. E como de costume, este é o último vídeo que eu postei aqui no canal. Se você não acompanhou por não receber a notificação, vale a pena te avisar. Verifique o sininho aí da notificação para ver se você vai ser notificado quando eu postar novos vídeos aqui no canal. Vigiados 24 horas por dia. Este é um costume que a grande mídia tem colocado na cabeça do povo. É desta forma que a grande elite quer acostumar você que está acompanhando este vídeo. Segundo a mídia globalista, este sistema de monitoramento quer trazer para você segurança, tranquilidade. E quem é que não quer esta tranquilidade, né? Só que existe uma turma que quer usar este sistema de monitoramento para outros interesses. E essa turma já tem os seus planos traçados. E eles podem e vão até usar este sistema para os seus próprios interesses. Você já deve ter escutado aquele ditado que diz que quem sabe de tudo, controla tudo. A maioria das pessoas, quando assistem estes reality, acha muito bonito, interessante, plausível. Muitas pessoas se apegam até aos seus personagens, fazendo destes personagens como ídolos. Alguns como deuses. Mal sabe elas que apenas estão sendo manipuladas. Na verdade, este sistema de manipulação está apenas acostumando as pessoas a serem vigiadas 24 horas por dia. E nestes realities que aparecem aí na mídia globalista, mostra isso como uma coisa boa. Mas o que muita gente não percebe é que no seu subconsciente já está sendo passada uma mensagem neurolinguística. Uma mensagem de controle total. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um exemplo aqui, lá da terra do Japão, lá da China. Hoje, são instaladas câmeras por todos os lados. Nos portes, nas lojas, nas esquinas, nos semáforos e até mesmo em algumas portas de apartamento por fora. E acredite você ou não, existem apartamentos que já estão sendo colocadas câmeras de monitoramentos até na parte de dentro. Boa noite, camarada. Amanhã, seu trabalho para o partido deve ser ainda melhor que o de hoje. Lembrem-se mesmo adormindo. O grande irmão está atento. O grande irmão vigia vocês. Assim, é bem mais fácil de... a elite ter o controle de tudo o que acontece na vida de cada ser humano. O grande irmão vigia vocês. O grande irmão vigia vocês. Até mesmo a quantidade de pessoas que existem naquele país podem ser contabilizadas. Mas você está vendo esse vídeo aí, caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, não está entendendo nada, né? Deve estar se perguntando, como? Pra quê? Qual o objetivo? Segundo algumas pesquisas, existe alguma elite, uma sociedade que quer ter total controle de tudo o que acontece no mundo. Até mesmo das pessoas, de tudo o que elas ganham, de tudo o que elas gastam e de tudo o que elas têm. E é por isso que eu levo você lá para as profecias das Sagradas Escrituras. Ao qual eu cheguei até a citar no último vídeo que eu fiz aqui neste canal. Onde fala de um controle total de todas as classes sociais. E este controle será por uma estampa, por um sinal ou até mesmo por uma marca. E se você ligar os pontos aqui comigo, você vai ver que está tudo interligado. Monitoramento 24 horas por dia. Controle de pessoas. Controle de finanças. E o controle da população em geral. Não é... Você não entendeu errado o que eu acabei de falar para você, não. É o controle de todas as pessoas que existem no mundo. Lembra daquela avaliação que eu falei com você lá no início do vídeo? Se você gostasse do vídeo, você deixava o seu like. Se você não gostasse, você deixava o seu deslike. Isso também valia para a sua inscrição? Pois é, este é o momento que você pode fazer isso. E já deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo. Interaja comigo. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.